O vereador Gilmar Pereira, progressista, líder da situação na Câmara de Vereadores da Cidade de Glória, falou hoje, 9 de abril de 2019, sobre a atuação do governo no município em trazer mais 4 médicos do programa do governo federal, mais médicos. Esses médicos atuarão no município. Falou ainda sobre o torneio no povoado Olho d'Água do Souza, onde mais de 30 equipes participaram do evento esportivo. Veja a entrevista completa com o vereador e líder da situação, Gilmar Pereira. Boa tarde, Salles. Boa tarde, ouvintes do Jornal Região Destaque. Salles, hoje é uma sessão muito tranquila, uma sessão muito boa. Teve várias discussões. Uma das discussões do colega vereador Valente José, que eu fiquei de trazer essa resposta na próxima terça-feira, em relação à médica que é contratada aqui no nosso município. E, com certeza, o vereador Valente pode receber que o vereador Gilmar Pereira vai trazer tudo na terça-feira, carga horária, tudo direitinho, o valor do contrato, muita coisa. Isso aí, eu me compro a medir com o vereador Valente aí na terça-feira. Outra coisa, sabe, uma notícia muito boa para a nossa região. O nosso prefeito Davi Cavalcante, juntamente ao deputado Mário Júnior, conseguiu que o mais médicos retorne aqui para a cidade de Glória. vai ser contratado quatro médicos brasileiros, segundo o prefeito que informou hoje, que ele está em Brasília, na marcha dos prefeitos. Mas isso, para a nossa cidade, é uma conquista muito grande do nosso prefeito Davi Cavalcante e, juntamente, com o deputado Mário Júnior, que veio manter meio de esforços para trazer melhoria para o povo do município de Glória. Outra coisa, sabe, esse final de semana, lá no meu povoado, no povoado Andalho de Sousa, tivemos lá um torneio com muita gente, 30 equipes do município de Glória, participaram de um grande torneio. O prefeito teve lá, chegou 8h30 da manhã, saiu 2h30 da tarde, tinha um compromisso, ia viajar para Salvador para pegar o avião de segunda-feira de manhã para ir à Brasília. Contamos com a presença do vereador Zé Noutor, do vereador Fabiano, o vice-prefeito Zé Nilson, e o vereador Fabiano, e o secretário de governo Nip Doutor. E esse vereador, que é lá na comunidade, está lá presente, dando apoio ao esporte da região, que é o que eu sempre tenho feito naquela região. Em relação, meu amigo Salles, as estradas do nosso município, hoje, as caçamas e a máquina estão lá na região do Tigre Zero. Terminando lá do Tigre Zero, a gente está lá, eu falei com o prefeito hoje, e acredito que a gente vai ficar lá no povoado Ritivo, que é tanto não do vereador Valério Pátio, em relação ao povoado Ritivo. Uma região que eles sabem que lá o vereador é muito bem votado naquela região, e o povo gosta muito desse vereador lá, estou presente sempre lá. E jamais o povo pode ter certeza da coisa, pode contar sempre com o vereador Zé Noutor. Um abraço a todos e muito obrigado. Música